Vamos saber agora da programação de hoje do AgroLeite. Das nove da manhã até as quatro da tarde, você pode acompanhar a trilha do leite antes, dentro e fora da porteira. A cerimônia oficial está marcada para hoje, às três horas da tarde, horário de Brasília. E a partir das seis da tarde, já começa o julgamento do jovem expositor na Arena AgroLeite.